Há quatro meses de completar 100 anos, Elcival ainda faz questão de opinar sobre o futuro do país. Fui deputado federal, fui presidente do Poder Legislativo do Estado de Goiás. Então o senhor sabe a importância do voto? Sei a importância do voto e respeito muito o voto. Tem quem se lembre da primeira vez que votou para presidente. Foi Juscelino Kubitschek em 56. Apesar de não precisar mais votar, a dona Aurora ainda encara como uma obrigação. Toda eleição eu voto. Já que eu tenho título e tenho condição de vir votar, então eu sinto que sou obrigada a votar. Isso é coisa minha mesmo, particular. O Vilarinho não votou no primeiro turno, mas fez questão de vir no segundo, com um empurrãozinho do genro. Eu vim porque eu pensei que não ia decidir no primeiro turno e não decidiu. Então vim para decidir no segundo. Aos 86 anos, a Nilza nunca falhou. Eles gostam de participar. Sempre eu votei, nunca fiquei sem votar. Nunca. Todas as vezes eu voto. Não, todas as vezes coincidindo eu votar, eu vou. Só se eu estivesse doente, alguma coisa, mas graças a Deus eu não fico doente. Vestem até roupa bonita para vir votar. É um evento, uma ocasião importante. Isso é uma questão de autoestima, respeito ao outro. Essa ocasião merece também que a gente esteja arrumada, que a gente esteja disposta para votar? Claro, claro. Eu acho que é uma das mais importantes para nós brasileiros. E gostam de votar bem cedo, com tranquilidade. Eu vim votar de mim porque a tarde eu gosto de votar sério e beijinho. O eleitor que não é mais obrigado a votar, mas se dispõe a vir, mesmo com todas as dificuldades, é mais engajado. Eu estou porque o meu candidato, ele merece. O voto é facultativo para quem tem mais de 70 anos, mas o número de eleitores nessa faixa etária aumentou 24% esse ano em relação a 2018. Com o envelhecimento da população brasileira, eles já representam 10% do eleitorado. Há campanhas nesse sentido, nas redes sociais, na televisão, nos meios digitais, para que essas pessoas que já não mais tenham a obrigatoriedade de votar, que elas exerçam esse poder do voto. Basicamente, os idosos, o que eles esperam são melhorias nas condições de vida, socialmente, politicamente e economicamente, mas também a políticas públicas e assistências no que se refere à sua qualidade de vida. Com toda a paciência e cuidado, num colégio com piso nem um pouco acessível, o Eric levou a avó para votar. Eu tenho que exercer a cidadania, né? Cada voto conta, né? Tem que trazer todo mundo que pode para ajudar. Ao driblar as dificuldades de locomoção, de audição, para exercerem a cidadania, eles se tornam exemplo para futuros eleitores. Muito legal, né? Porque a pessoa, tipo, ela não pode mais votar e já está votando, porque ela quer exercer a sua cidadania.